Sejam bem-vindos a nossa viagem no tempo. Nosso voo fará a escala nas principais pistas de dança que marcaram décadas e gerações. Não é mentira. Primeiro de abril, sábado. Depois de seis meses. Amigos do Helps Club, a festa. O maior encontro de amigos de Fortaleza. Com o melhor dos anos 80 e 90, é no espaço do forró do AP. Na rua Albano Amaral, oitocentos e oitenta e sete, na Vila Manuel Sátiro. E a festa começa às vinte e uma horas. Amigos do Helps Club, a festa. Anos oitenta. Amigos do Helps Club, a festa. Uma festa que tem a milha, a sua, a nossa cara. Anos noventa. E essa, você dançou? Amigos do Helps Club, a festa. O melhor dos anos oitenta e noventa. O maior encontro de amigos de Fortaleza. Patrocínios. Chagas Motos. Peças e serviços. Tiago Lanches. Cem por cento ou melhor. Panificadora Tainara. Em parceria com Raíssa Pães e Café. Aurelio Móveis. Realizamos o seu projeto. Boate Panteras. Tirando o seu estresse emocional. Bombonieri. E delícia. Tornando sua vida mais doce. Oba. Açaí. Pizzas e sanduíches. Apoio. GT. Gráfica Tabosa. Alvin. Ponto com serviços e papelaria. E vereador Guilherme Sampaio. Não esqueça. É sábado, dia primeiro de abril. Non-Stop Music. É sábado, dia primeiro de abril.